E esta promotoria conclui dizendo que não resta a menor dúvida de que o réu de maneira monstruosa deliberadamente sem demonstrar nenhum remorso arremessou janela abaixo seu melhor amigo e vice-presidente da empresa e eu espero que esse júri o condene e que justiça seja feita, Mereitíssima com licença Mereitíssima Eu gostaria de começar com uma frase que todos conhecem Nem tudo que reluz é ouro E por que essa frase, senhoras e jurados? Eu respondo Porque todas as provas estão sim contra o meu cliente A arma do crime foi encontrada em sua sala O relatório que diz ser o Sérgio que era um dos seus melhores amigos o autor de um desfalque milionário em suas empresas A simples leitura desse relatório já seria motivo para matar Os senhores devem estar pensando E como a arma do crime foi parar na sala do meu cliente Só isso já seria motivo para condená-lo Os senhores também devem estar pensando Eu digo não Tiago Mello Jamais teve um antecedente criminal Jamais se meteu na confusão Jamais teve uma multa de trânsito sequer E eu pergunto Senhoras e jurados Um homem assim é capaz de matar? O júri deverá ser retirado para deliberar Então Otto, nada ainda? Não, por enquanto nada Será que ainda demora muito? Não, dizem que não Não, não é Helene Mas cada segundo que passa Para um pai que espera a sentença contra o filho é uma eternidade que me envelhece que me enfraquece Ainda tenho julgamento pela morte da Marina Eu não sei que mudou nós estamos É um verdadeiro absurdo Doutor Otto Por causa do tal bilhete o senhor acha que o Tiago pode ser condenado? Eu não sei nada Eu não consigo pensar, Valéria Eu quero dar um passo de cada vez Não se entere, Otto Ánimo, meu amigo Eu tenho certeza que o Vitor vai fazer todo o possível para defender o Tiago dessa acusação do assassinato do Sérgio Eu sei, Ana Eu sei Eu agradeço muito Você tem vindo se juntar Nossa, obrigado Ah, isso são os amigos Meus nervos estão em frangalhos, mãe Eu não consigo mais esperar Isso é muita tortura Querida, eu disse que você devia ficar em casa, Flavinha Eu falei mil vezes Mas já não dá nada você ficar lá esperando O seu homem tem razão Filha, se quiser ir para casa eu posso te acompanhar Não, gente, o que é isso? Vou fazer o que em casa? Minha cabeça está aqui meu coração está aqui Não tem chance de eu ir para casa De jeito nenhum Elvira Me diz uma coisa O que, Valéria? Você não acredita, não é? Você não acredita que o Tiago possa vir a ser condenado pela morte do Sérgio? Não Eu acho completamente impossível Ele seria incapaz de cometer uma atrocidade dessas É Mas ele está sendo julgado Isso quer dizer que se ele está sendo julgado a hipótese dele ser condenado é real não é uma fantasia, Elvira Eu sei E é isso que angustia a gente Uma grande injustiça pode ser cometida em nome da própria lei E a Renatinha? Alguma notícia dela? Não, infelizmente não Ah, mas eu não perco a esperança, Elvira Eu vou lutar até o último dia da minha vida para encontrar a minha neta Vitor E então? Saiu a sentença? O Tiago foi inocentado? Vitor, diga alguma coisa O que é que foi decidido? Qual o veredito? Nós fizemos o possível e o impossível para defender o nosso amigo Não Não, Vitor, não Me diga que o meu meu filho Tiago Infelizmente o Tiago foi condenado pela morte do Sérgio e terá que responder pelo crime em regime fechado Mas não é só isso Ele vai ter que responder pela morte da Marina O julgamento será marcado E aí O que é que foi? O que é que foi? Obrigado.